Todo indivíduo vivo não tem só a parte física, tem a parte também do que a gente quiser chamar, do espírito, da alma, a parte etérea, a parte que nos dá a vida e é muito importante a gente tratar o todo, porque a gente sabe também, a medicina ocidental também sabe, já tem vários estudos, que primeiro há um bloqueio na parte dos chácaras, na parte energética, depois que esse bloqueio já está bloqueando, já está impedindo aquela energia de fluir naturalmente, que acontece a doença física, que é a doença que a gente pode ver e que normalmente a gente só trata a doença física, então é bom sempre a gente estar energizando e desbloqueando com a cristaloterapia e o reiki, que são cientificamente comprovados, a energia, e aí o animal, a pessoa, o ser vivo, a planta também pode ser, vai ficar com muito mais saúde.